Essa semana estamos falando sobre gesso, né? Pra quem não viu, na quarta-feira eu gravei um vídeo sobre a diferença do reboco de gesso para o reboco tradicional. Então, depois que assistir esse vídeo, corre lá pra assistir o outro, que também tá bem legal. Eu me chamo Jaqueline Cieberti e sou arquiteto. Gesso. Que material mais versátil ele é, né? Porque ele entra nas etapas do acabamento em diversas partes da obra. Entra no gesso, pode ser feito parede, reboco e agora tem os revestimentos em 3D. Porque eles são uma alternativa mais barata quando você está buscando fazer uma parede de destaque na sua sala, no seu lavabo, no quarto, no escritório. E tá com poucos recursos, não tá podendo colocar aquele porcelanato ou papel de parede. Ou até mesmo materiais naturais ou cimentícios que são lindos, mas porém tem um valor um pouco mais alto. E quando a gente chega nessa etapa da obra, às vezes nós já estamos com os recursos escassos, não é mesmo? Ele é basicamente o gesso fundição, feito sobre placas de silicone, aonde eles são moldados pra ficar da forma desejada, até secar. Depois que secaram, eles são aplicados na parede, ou com argamassa ou com gesso cola. Existem alguns casos que para que ele fique mais resistente é adicionar um pouco de cimento à massa. Mas ele fica mais resistente, porém ele vai demorar um pouco mais pra secar. Vale lembrar que é muito importante que ele esteja bem seco para ser aplicado. Então, para aplicação dele, já vi na parede, já vi no teto, varia de acordo com o seu projeto e de acordo com a sua proposta. Pode ser aplicado ou com gesso cola ou com gesso fundição. Depois de aplicado, é passado o selador, uma massa corrida para corrigir eventuais imperfeições, e depois você aplica a tinta da cor que você quiser. É importante que você busque mão de obra profissional, mas se você for jeitoso, você pode até comprar as placas de silicone na internet e fazer a sua própria plaquinha. Ele vai bem em diversos ambientes, porém não é recomendável colocar em ambientes externos pelo mesmo motivo do reboco de gesso, que gesso e umidade não combinam. Eu vou deixar lá no meu Instagram diversos modelos de gesso em plaquinha, que tem uns que imitam pedra, tem uns que imitam onda, uns que são uns quadrados parecendo um mosaico. Então, qual desses você gosta mais? Deixa aqui nos comentários. Então, você quer que eu continue trazendo novas ideias, novas dicas aqui para que você consiga deixar a sua casa bem bonita, bem aconchegante, com a sua cara e também adequada ao seu orçamento? Deixa o seu comentário, não esquece de deixar o seu like e traga mais gente aqui para se inscrever no canal. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.